E aí galera, tudo bem com vocês? Bom demais! Bem, pra quem não me conhece, eu sou o Gaitista Rodrigo Brasileiro e seja muito bem-vindo ao nosso canal Gaitista RB, é isso aí. E se você é novo por aqui, por favor, não deixe de se inscrever aqui no canal, me seguir lá no Instagram, estão aqui todas as minhas redes sociais, vai ser um prazer estar mais próximo de todos vocês, beleza? Então me dá uma força aí, me ajuda a chegar no 100k, que já tá quase. Então divulga o canal pros seus amigos, familiares e tudo mais. Bora chegar nessa meta aí, beleza? Conto com a sua ajuda, fechou? Show galera, esse vídeo de hoje é pra você que acabou, você acabou de chegar da loja, ou então a Gaita acabou de chegar aí na porta da sua casa e você já quer sair bonitão aí tocando a sua primeira música. Então meu amigo ou minha amiga, saiba que hoje você vai fazer isso. Esse vídeo é pra você já tocar a sua primeira música sem mesmo saber segurar a Gaita, tá bom? Então, mas fica comigo até o final do vídeo, eu tenho uma outra dica matadora pra vocês, tá bom? E claro, se você já tem um tempo aí com a Gaita, assiste também pra você poder tocar essa música e acompanhar seus amigos e tudo mais, beleza? Bora lá? Show! Uma das coisas mais difíceis da Gaita é você acertar o orifício, né? Que a gente chama de embocadura. É uma das partes mais difíceis do seu aprendizado. Você vai ver que depois que você aprender a fazer a embocadura certinho, o seu aprendizado vai subir assim, vai voar, vai decolar. Eu vou ensinar pra vocês a tocar uma música utilizando a técnica de acorde, ou seja, você vai tocar com a embocadura aberta mesmo, sujando as notas sem problema nenhum, beleza? Então, acorde nada mais é que a junção de três notas. E a gente vai fazer as seguintes notas. Dois, três e quatro soprando. Só que tudo ao mesmo tempo. E depois, dois, três e quatro aspirando. Beleza? Só pra você saber, aspirando. A gente tá fazendo as notas Sol, Si e Ré e soprando Mi, Sol e Dó, tá bom? A gente tá fazendo nada mais, nada menos que o acorde de Sol aspirando e o acorde de Dó soprando, beleza? Então, é o seguinte, é só abrir bem a boca. Se você estiver ouvindo, é porque você precisa abrir mais, tá bom? Vai ser o contrário do seu aprendizado. Depois vai ser fecha mais o bico. Agora é abre mais a boca, tá? Viu como brilha mais o som? E aqui eu estou utilizando a gaita Crossover da Roner em Dó maior, tá? Uma gaita fantástica, fantástica, fantástica. Show! Então, agora vamos colocar ritmo nesse tanto de soprado e aspirado, né? O que a gente vai fazer? A gente vai começar soprando o acorde de Dó. Pá. 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 E vai aspirar, soprar. Então, soprar. E é tudo, gente, com suavidade. Não é... Não, é... Bafão. Tá? Dó. Sol. Dó. Vamos lá? Vamos lá? Beleza? E é isso, galera. Você pode ficar vibrando, né? Que é ficar balançando a mão, ficar batendo. Cuidado pra não bater muito forte, tá? Pra não atrapalhar a sua embocadura do acorde. Então, empunhadura fechada, aberta, vibrar. Pode brincar do jeito que você quiser. E aí você já pode ir pra roda dos seus amigos aí, que tá tocando um violão no tom da sua gaita e fazer... E se divertir aí com todo mundo, beleza? O que é que eu tenho pra falar agora pra você? Não fica preso a isso. Não fica só nesses acordes. A gaita tem um universo muito maior pra você poder aprender. Que são as notas individuais, bends. Tem muita coisa pra você aprender. Um monte de técnica e um mundo aberto pra vocês, tá bom? Então, vou deixar aqui o link do meu curso online, que tá um curso sensacional. Que vai te ajudar demais. Entra nesse link, vai tá aqui na descrição do vídeo. Entra lá, aproveita que tá com um preço bem bacana pra você aprender ou então destravar nesse instrumento sensacional. Beleza? Então, muito obrigado por sua audiência, sua paciência. Uma semana abençoadíssima pra vocês. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Bora estudar, bora tocar. Um grande abraço. Fui!